Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e no vídeo de hoje a gente vai correr numa combinação um pouco improvável que eu descobri meio que sem querer, eu carreguei ela só para fazer alguns testes que eu estava fazendo na parte gráfica do R-Factor 2 e sem querer eu escolhi a pista de Spielberg, a versão antiga da atual Red Bull Ring que é uma versão surrupiada do automobilista junto com o Radical RS3, um protótipo de 620 kg, mais ou menos 360 cv de potência que atinge cerca de 235 km por hora de velocidade, vai de 0 a 100 em 3 segundos é um carrinho super legal, ele é bastante leve, principalmente para essa potência considerável que ele tem e o legal é que ele tem bastante downforce e nessa pista, embora ela não tenha nenhuma curva muito fechada ela tem bastante curvas de média e alta velocidade, o que faz com que o downforce dele seja bastante interessante porque você consegue carregar bastante velocidade da curva e embora o meu setup não seja muito adequado para final de reta eu consigo ter bastante arranque, ter bastante torque, principalmente nas marchas mais baixas eu consigo aproveitar essa velocidade que eu carreguei da curva, então fica muito legal na hora de disputar a reaceleração com os carros eu vou correr com inteligência artificial em 100%, eu estou conseguindo correr tranquilamente em 100% vou largar em último como de praxe, são 5 voltinhas na pista de Spielberg falando um pouquinho da pista, ela é espetacular, é um dos traçados mais legais que tem eu gosto da pista atual, que foi construída no mesmo terreno onde essa pista foi criada inicialmente mas a pista de Spielberg, para mim, ela é um dos traçados mais legais que a Fórmula 1 já correu nos seus 70 e tantos anos de história uma pena que não tenham preservado o traçado, esse traçado que a gente vai correr hoje eles fizeram mais ou menos o que fizeram, o que a gente fez com o Interlagos eles construíram em cima da versão antiga, aproveitaram algumas partes do traçado antigo mas, sei lá, acho que 70% do traçado antigo foi totalmente destruído a pista é bastante leve, ela não é bonita, ela não tem nenhum shader atualizado do Reflector 2 não tem grama 3D, as zebras são bastante esquisitas e não tem textura enfim, a pista não é bonita, mas ela é muito legal de correr, ela é tão legal que mesmo não sendo bonita desse jeito acho que vale a pena acelerar nela ela está disponível na Steam, se você procurar lá por Spielberg na oficina do Reflector 2 você vai achar assim como o Radical, também está disponível para baixar gratuitamente na oficina da Steam beleza? Então, vamos lá pessoal, vamos para a pista tá, vamos embora vamos ver o que eu consigo fazer aqui em 5 voltinhas, largando na 26ª posição ó, como eu disse eu espero ter problemas no final das retas, porque meu setup aqui que eu consegui ajustar, até onde eu tive paciência para ajustar ele é melhor na parte das primeiras marchas do que nas marchas finais, ele não tem muita velocidade final primeira chicanezinha, essa é a versão com a chicane tem uma versão mais antiga ainda, que não tem aquela chicane na qual a gente acabou de passar mas aqui começa uma sequência de curvas bem legais, eu gosto bastante dessa aqui o carro sai um pouquinho de frente, mas é só o suficiente para a gente poder acelerar tranquilamente e a traseira não ir embora, o carro fica bastante interessante de pilotar nessa primeira curva aqui, nessa segunda principalmente, ela é meio inclinada, parece uma curva um pouquinho oval de circuito oval, de circuito oval, principalmente na segunda metade dela ó, como a saída dela já é bem inclinada, olha que legal, cara muito, muito, muito gostoso fazer essa curva aqui cuidado com esse carro, acho que ele está vendo a gente muito bom essa aqui é tranquila agora essa próxima tem que tomar cuidado que a frenagem dela é um pouquinho mais forte do que aparenta ser vamos seguindo já para a parte final, mais ou menos 1 minuto e 40, 1 minuto e 50 por volta muito bom, muito bom primeira volta completada, vamos tentar seguir aqui frenagem para Shikimi cuidado essa zebra se relar nela é fatal nas partes externas não vai ter zebra para comprometer, mas na parte interna, meu amigo se segura, porque relou ali já era a gente vai agora de novo tem que frear um pouquinho e acelerar bem antes, cara se você, ó, que delícia o carro sai um pouquinho de frente, mas é de boa se você demorar um pouquinho para acelerar ali, você vai perder vai perder em balo e aí vai ficar para trás dessa loucura toda aqui que é essa reta até essa frenagem segura muito bom, muito bom sai de inclinada serve bastante para segurar o carro quando ele está querendo escapar ali a inclinação dá uma ajudada de novo essa frenagem cuidado agora aqui, essa curva final aqui ela é um pouco traída ai, meu Deus do céu, não vai para a parte externa não ela é um pouco traída porque tá vendo que a segunda metade dela é indecida isso meio que te engana você acha que vai dar para para sair acelerando mas como ela é indecida o carro gruda a frente no chão e a traseira fica empurrando nossa o carro para fora da pista terceira volta estamos sobrevivendo inteligência artificial em 100% como eu disse a agressividade está em 70% então é uma combinação até bastante avançada aqui o Radical SR3 que a gente está colocando tem duas opções de assento você pode sentar à direita ou à esquerda cada um dos carros vão ter duas opções inclusive deve ter carros gêmeos no grid porque como ele tem opção direita e esquerda de assento eu coloquei tudo ali então deve ter carro com a mesma numeração no grid geralmente eu dou uma filtrada para não acontecer isso porque perde um pouquinho da imersão mas nada demais dá do oh meu Deus do céu nossa que loucura adoro pista com sua vida descida cara olha que legal que fica e assim a pista não é não tem os shaders mais modernos do R Factor 2 mas ela está bem bonita está ok não está muito feia não no vídeo eu acho que vai ficar até legal ela é bastante populada tem bastante objeto placa de publicidade e etc ai meu Deus do céu nossa senhora Jesus uh quarta volta ah estou indo estou indo bem segura lado a lado olha que coisa linda muito bom passei o limitador ali ó a parte vermelha primeiro aparece essa parte da direita depois o celular o celular que está mostrando a minha velocidade ele dá uma brilhada eu coloquei a parte vermelha do conta giro ali para acender antes para ser o primeiro sinal de indicação e quando o celular pisca aqui já está nos últimos segundos para troca de marcha antes de bater no limitador como eu estou com uma relação de marcha um pouquinho mais baixa no final das retas lá na quando eu estou em sexta marcha já ele bate no limitador antes do que eu do que eu gostaria mas não compromete tanto assim o tempo de volta não cuidado vamos para a última volta estou indo bem até que estou indo bem vou tentar passar mais uns dois carrinhos aqui vamos sobreviver muito bom ai não 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 de brincadeira ah cara o que aconteceu acho que bateram em mim acho que bateram em mim o lá eu tenho que ter que só não terminar em último não é um vídeo na garagem do turco vamos passar aqui vamos na loucura agora vamos na ignorância esse vídeo não vai terminar bem passamos um frear lá na pqp ui vai 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 ai não não saco o carro perde totalmente o equilíbrio ali naquela parte interna pô tá vendo bem cara ui ai nossa deixa quieto eu falei eu pensei que eu vou frear um pouquinho mais tarde que o habitual e não deu certo senhores é isso aí não dá esqueçam a qualidade da pilotagem ah eu tava pilotando bem vai tirando essa última volta eu tava pilotando bem ah mas recomendo bastante essa pista recomendo bastante esse carro é uma combinação bem legal se você tem o R-Factor 2 isso é tudo de graça pra você pegar vale bastante a pena vamos dar uns cavalinhos de pau que saco cara mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado curte comenta compartilhe se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos é isso aí então beleza que saco essa batida falou tchau 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 tchau